Vamos que vamos pessoal, o dia de ser a madeira vamos começar cedo. Vai ter uma sabida, chega a boca aproveita todo. Só que não presta na mesmo. Tem na hora. Esse pózinho que você pode puxar com cola que dá certo. Não, 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 não. Eu já vi o que? Esse é o celular que você vê. É macio, né? É macio. Faz outra palma aí. Eu tava achando que ele pegou foi churro. Esse aqui já era. Acho que foi. É, deixa eu saber. Esse aqui é o patrão? O patrão forte? Só tem uma coisa. Mas já tá sequinho mesmo. Velado, né? Agora a questão daqui, tem quantos aqui? Tem quantos aqui ainda? Tá bom. Corte disso? É, é isso. Não, tem que ir de boa, né? É. Mas eu acho que talvez aqui na pano talvez resolva. Talvez. Resolvemos a não ser de novo. Mas a gente tá achando bom, não é? Não, a gente tem que tirar aqui na hora. Eu vou pegar a colher naquilo mais fácil. Eu vou pegar a colher na corte. Eu vou pegar a colher no cabelo. Eu tô me esperando. Eu vou pegar a colher na corte. Eu vou pegar a colher na corte da lua. É. Dá certo né? Dá certo Segura o tamanho que deu para passar o tamanho desse que dá de boa É Só para o ideal que você me fez aqui Hã? É que é miolo É, miolo, isso ai deu um bom O ideal que você tira, pode tirar o que? Tirar aqui assim? É, eu estava pensando em tirar aqui ó Bater ali, que tirar aqui e fazer essa ali na medida né? Eu acho que a gente deixa com um pôr de jabonato né? É, com certeza O que? Vai batalhinho aqui, tira ele aqui certo aqui fora fora Aí a gente vai fazer com esse outro Ou você quer que tira uma tira direto aqui e tira assim só aqui É, e desse jeito aqui da corrente é mais né? Uhum Está parecendo uma calcaia Não tem uma calcaia Se você pegar e fazer assim Dá uma calcaia Dá para fazer mais pedaços na calcaia Oh Está no João Vitor aí Lá No Vitinho Vocês nem querem No Vitinho, ué Está no João Vitor, no Vitinho Leila Pega e tal É, tem uma calcaia É, tem uma calcaia Aí tem uma calcaia Que valeu Vou deixar um pouquinho pra tudo, né? Mas dá certo. A escada aqui, ó. A escada aqui e isso aí em pé. O que é que a gente faz? Deixa eu desciar aqui. Tem que mais cargar tudo o espaço aí movimentar lá, entendeu? Ah, tem que ter o botão. É. Ainda pega aquilo ali e coloca aqui. Serra logo. Aí meu banco de empalitar. Tá. Deve soltar. Deve soltar. Deve soltar. Não deu certo, hein? Cuida não. Eu vou colocar duas cadeiras. Tchau, cadeirinha. Já era, cadeirinha. Tchau, cadeirinha. Agora eu quero saber como é que ela vai tirar ele aqui assim, Ele vai tirar ele aqui assim. A marcação que ele vai fazer é que assim. O que é? Ele que se vira. Achei. Acho que eu tenho uma cadeirinha melhor para ele. É porque essa cadeira não é minha. É para fazer com você. Ah, então bota aí. É para fazer com você. Não, mas isso acaba com ela. Não precisa dizer que tem que pagar a cadeira. Não, mas aí eu não posso não, cara. Ele dá um trabalho melhor de fazer uma cadeira assim, mano. Ele vai ficarBER com ela. Tem também não é que eu Visualisca também hoje. . . . Tchau, tchau. 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 O que mandava aqui era glauciano, mas glauciano desapareceu do banco? Que era? Tá aí fora, mano? Tá agora? Tá fora, mano? Tá doido, mano? Ô César, velho! Era o banco do Namurdo aí Que era? Aí como a gente não tá mais no sítio, né? A gente sabe como é a situação Era o banco que o Zé de carro era assim, ó De ouro É... 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 Esse tá bonito, viu, mano? E se não tivesse cortado assim, se tivesse tirado, já tinha dito? Devia dar um pedacinho de agora, né? Ia. Mas eu dei dois opiniões, aquela e essa outra. Esse já dá pra aproveitar um pouquinho também, né? Dá, dá pra aproveitar bastante ainda. Você quer que eu tire aqui um pouquinho ou aqui? Cara, acho que tem uma nessa parte onde tá mais lascada aqui, né? Aqui, né? Aqui. O negócio daqui, ó. Daqui eu ia pensar de tirar ele aqui assim. Só que aqui, ó. O tanque ele vai ter que tirar. É, com certeza. E já aqui não, aqui você já tira a linha reta aqui. Já tira mais ou menos o o prejú. É. E aí E aí Vamos lá. E aí galerinha, vocês virem aí no começo do vídeo, meu amigo aí Damião veio aqui pedir uma ajuda para ele vir varar os troncos de cedro que eu tinha aqui, uns pedaços né, vamos dizer assim, tinha em torno de uns 4, era 5 aí grande, e tá aqui o basculho que sobrou, muito pó, muito pó mesmo. E aí Material geral, um saco de pó, Encerramento só dessas maneirinhas só aqui E aí E aí